Ela levanta só uma sobrancelha, né? Eu não comi. Você não quis. Eu não comi. Vixe, perfeito. A sua amiga quis. E foi daquele jeito. Foi tapa na bunda, na cara, puxando o cabelo na cama, no chão. E no banheiro. Por quê? E foi daquele jeito. Estava de blusinha amarela. De jeito esvaladinho. Que é bem a cara dela. Papo de Gabriel. Peguei seu telefone, mas não me deu atenção. Aí eu pedi pra amiga dela me falar. Eu tava namorando pra não me incomodar. Mas quando eu vi a amiga dela. Que é bem a cara dela. Cheguei chamegando. Papo de Gavião. De novo, velho. Não me deu atenção. Você não quis. Você não quis. Vixe, perfeito. A sua amiga quis. E foi daquele jeito. Foi tapa na bunda, na cara, puxando o cabelo na cama, no chão e no banheiro. Que foi daquele jeito. O pano do banheiro, pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Cara de santa, mas não engana não. É hoje que eu te pego e você não, não escapa não. Eu acho que eu ia falar isso pra você. Eu te pego, ah, você te beijo, ah, você vai dizer mentira. É, todo mundo, o que é? Ah, parabéns, mona. Tô muito feliz que você ganhou o carro. Mentira, tá todo mundo puto com você. Aí, Rita. Aí, Rita. Todo mundo puto comigo? Primeiro, não. Primeiro, ela falou. Foda-se. Primeiro, ela falou. Foda-se. Eu falei, o que houve? Tá todo mundo. Ele falou. Ele falou, todo mundo puto comigo. Foda-se. Legal. Vocês nem me protegeram? Não, aí, Mona falou. Rita, ele falou mentira. É. Tchau, tchau. Tchau, tchau.